E... Porra, velho! O cara não morre! Ah, Maru to com um de vida! Boa! Jogar muito, porra. Era Twitch, eu acho. Caiu algum sapo... Aqui, ó. Boa! Caralho, mostra pra eles, porra. Tem que respeitar, né, velho? Eita. Quebre aí. Ah, na porta, e outra atrás do bocão. E aí? Tem? Mano, ele pegou meu drone muito rápido. Tem não, velho. Trás do bocão, tem não. Na... Tem um cara na liga. Tô marcando a porta aqui de trás, né? Um cara feitando, tem. Peguei ele. Nossa. Ah, morri. Eu não vi esse cara, velho. Nossa, tipo, não joga esse cara. Ah, ele cagou. Em cima. Nossa, desceu. Tem um cara azul, garagem, lounge... Longe. Vai vim azul, garagem. Xuxu, xuxu. Onde? Azul. Tem cauda principal? Ah, tem. Se eu lançar caixa dois, óbvio. Desmaio chianud. Onde tá saída? Aqui. Até o neném. Cãaf! e aí a escada nossa que merda e pinadeira e olha isso a gente vai matar agora deixa ela parar que eu falo se ela parar eu falo não dá pra ver eu estou fora do campo de visão no ping aqui, dois era falta mais um mais um dois era um bom então carai não morre não quase que eu morro você viu aham, falei hummm, tu viu eu falo hummm trocas naitado, peguei outro vai entrar mais um posse peguei o outro lá no final do corredor tem o ice head pra esquerda cobrou teu drone final do corredor direita tem o na tua frente meu deus voce viu isso caralho, eu tele cada tio, fiquei até calado da pra jogar em ai mano e ai mano ele não voltou também voltou tudo boa agora acho que tem que ir na porta se não tem engano tem meluz também tá dentro do bomb, tá dentro do bomb, meado também o outro aí também, meado fora, fora pra direita, fora pra direita que pariu o cara tá muito meada, tá muito tiramos aqui, pegou tudo boa ai que isso mano, quer jogar também, faz silencio, deixa ele carregar gente eu abriu o sapão, mano, não tem ninguém o sapão, né escada branca, em cima oi, fala aí qual o programa, pra baixar aqui também miado irmão, sério, na moral, faça um programa aí sólou, salinha do mirão, salinha do mirão ta onde? Tá onde? Onde tá o outro? Ai, tá, 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 tá. Boa. Eu fui quebrar a câmera, mano. E balinha no caralho, ai, cê já deu tudo, tudo, ai, caralho. Oi? A balinha que tu deu... Gente, acho que tem aqui na porta. Ai, tem janela, janela, pô. É, janela, gerador. É troco, já tinha entrado. Corredor. Deu certo. Tem que entrar de novo, o jogo tá meio travado. Ó, azul, voltou no azul, voltou no azul, vai abrindo no azul. As duas, as duas aqui. Tomou tiro, está com 50, menos 50. Tá todo mundo pra trás, fuse, rest, mais um. Ó, indo mais um no mesmo lugar, esses. Treinando o bom. Na porta do azul. Nossa. Deus do joguinho. Manito. E o termite. Oi? Caralho. É, é uma lenda do jogo. Rodolfo, coitado. Peguei Bucky. Caralho. Eu não vou jogar, eu não vou deixar aqui. Peguei... Não, não, deitei. Ai, eu tenho um de ver a foto. Nomad. Nossa, que coisa que eu morro. Boa, amor. E aí, tweet. E aí, fora da... O que é isso, amor? Olha isso. Nossa. Dentro do bomb, indo para a porta, ó, pingado, pingado. E aí, fora da cozinha. Acho que ele não sabe de você. Plantando. Não. Meu Deus, minha mirinha, velho. Você viu? Eu vi duas coisas aí. Esse tapa aí que você deu. Que terror, velho. Peraí, 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 peraí. Eu acho que tem um cara comigo. A princípio é Freezer, eu acho. Da direção no Freezer aí, cozinha. Me dronou. Nossa, spawn não, porra. Free, spawn. Peguei o Thermite. Principal, Sledge. Peguei a Isofia. Eu sei, ele tá parado. Peguei o Sledge e morri. Nem foi.